Veículos em uma oficina mecânica foram destruídos pelo fogo. O caso foi registrado na região central de Itambacuri. Presta atenção aqui, ó. Os bombeiros foram acionados para controlar a situação. Olha, na oficina. Olha, gente, parece... Eu estou enxergando demais, ou meu diretor, ou isso parece que é à noite? Não está parecendo que é à noite? É à noite? Fim de tarde? Sei lá, parece que é à noite. À noite, normalmente, a oficina não está funcionando, né? O que será que aconteceu? É à noite mesmo. As luzes todas acesas lá. Não, quem vai falar sobre isso aqui é mistério Itambacuri. Você vai falar sobre isso, Fantoni. Bom dia, amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, esse incidente ou acidente aconteceu na madrugada de hoje. Militares do Corpo de Bombeiros tiveram que deslocar de Teófilo Antônio até Itambacuri para combater as chamas dessa oficina mecânica. Só para se ter uma ideia do posicionamento desse estabelecimento, ele fica ao lado do quartel da polícia militar em Itambacuri, na avenida Joviano Farmacêutico, Farmacêutico Joviano. Então, o fogo começou e tomou rapidamente uma proporção descontrolada e, infelizmente, não foi possível evitar um prejuízo maior para o proprietário dessa oficina. E aí, o Corpo de Bombeiros teve que deslocar aqui 35 quilômetros de Teófilo Antônio. Quando chegou até o local, a situação já estava bastante fora de controle. E aí, o que acontece? Foram gastos 4 mil litros de água para debelar as chamas. A situação foi feita o rescaldo, mas os bombeiros não conseguiram determinar o início, o ponto de início desse fogo. As câmeras de segurança nos locais próximos, as câmeras próximas, estão sendo pesquisadas para identificar se esse incêndio foi provocado ou se é uma questão natural. Infelizmente, no Comets, 4 veículos destruídos e nós estamos tentando um contato com o proprietário para saber se a empresa tem seguro, se esses veículos têm seguro. A primeira informação é que não. E agora fica aquela pergunta, se é um ato intencional, isso vai ser investigado pela polícia, ou se foi uma causa natural. Mas 4 mil litros, só para você ter uma ideia, 4 mil litros de água é quase a capacidade toda do caminhão do Corpo de Bombeiros que foi até o local para combater as chamas. E as recomendações do Comets são que os proprietários de oficina, de estabelecimentos comerciais, eles têm que ter um alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o famoso AVC-B, para justamente indicar que o local tem os equipamentos necessários para combater princípio de incêndio. E no caso, como se trata de anoite, como você falou, a oficina está fechada, não tem ninguém. Então as pessoas, quem sair por último tem que verificar se os equipamentos elétricos estão desligados, se não tem nada em funcionamento, às vezes até um celular de Comets sendo carregado, algum equipamento que precisa ser carregado para no outro dia ser utilizado, tudo isso tem que ser certificado, tem que ser vistoriado antes de fechar o estabelecimento. Então, felizmente, aí em Comets um prejuízo muito grande para o dono do estabelecimento, vai ser feita uma investigação para saber as causas desse incêndio, mas o que se pede é que as pessoas, proprietários de estabelecimentos, façam a verificação do seu local de trabalho, do ambiente de trabalho, antes de sair para evitar uma situação como essa, né, Comets? E sempre que tem esse tipo de incêndio, né, Fantônio, os bombeiros, a perícia, vai sempre trabalhar com várias hipóteses. Pode ter sido uma pane em algum equipamento, apesar que era já madrugada aí, não tinha nenhum veículo ligado, mas não pode descartar essa hipótese, né? A hipótese de algum problema elétrico na própria oficina, ou a outra hipótese que nunca é descartada, a hipótese de ser alguma coisa programada, né, de forma criminosa. Vai saber. Ele estava bem no amanhecer, né, era madrugada, estava amanhecendo ali, eu achei que era entardecer, mas estava era amanhecendo. Obrigado, viu, Fantônio, pela informação, né, e a gente fica triste por causa do prejuízo, né? Ah, eu vou vendo uma imagem dessa aqui, meu coração corta lá, ó. A pessoa deixa o veículo na oficina para consertar. Aquele que é dono da oficina está ali no dia a dia, na luta, né, sobrevive com a mão de obra que não é tão cara assim, né, e aí, de repente, esse prejuízo, né? Então, sempre que tenha, pelo menos, seguro, né? Dá uma tristeza.